É uma espécie de árvore que brotou de todo esse solo. Quer dizer, não é que alguém pensou e, ah, vamos fundar, não. A coisa brotou mesmo do momento e da conjuntura sociopolítica e cultural. Aqui estamos, amigos, dando início a mais uma sequência de reportagem marcante para a televisão brasileira. Este efeito cabe mais uma vez à televisão Tupi, que irá apresentar depoimentos dos mais altos dignatários das várias religiões que aqui se encontram no concílio ecumênico Vaticano II, procurando a sonhada, a ambicionada unidade cristã e debatendo problemas de grande importância para a religião católica apostólica romana. A teologia da libertação surgiu como resultado mais imediato do concílio Vaticano II, que ocorreu em 1962 até 1965. Nessa época, a igreja teve alguns passos importantes. O primeiro é chamado em italiano de aggiornamento, que é ficar no compasso do dia, no compasso das questões do tempo moderno. A segunda foi de fazer o diálogo interreligioso. E aí isso se dava o nome de ecumenismo. E a terceira era uma espécie de chamada colegialidade. Quer dizer, o Papa não era tanto o patrão dos bispos, mas era um colega dos bispos, era alguém cuja função era articular, era coordenar as ações, mais do que ficar dando ordem. Isso gerou um enorme entusiasmo semelhante àquele que o Papa Francisco tem despertado. Um pouco aquele clima. Apesar de que o clima da humanidade naquele momento, nos anos 60, era trepidante, era otimista. Esse diálogo, rapidamente, ele se focou nas questões sociais. Então, quando os bispos, colegialmente, reunidos na conferência dos bispos da América Latina, na Asselã, em Medellín, na Colômbia, em 1968, eles já saíram com tudo para pensar as questões da pobreza, da opressão, das ditaduras que a matriz americana tinha implantado na América Latina inteira. Então, a reação política pela libertação, etc., estava muito em foco. Como combinar um Deus bom, um Deus pai e mãe, com a miséria do mundo, com o tsunami, com os massacres que ocorrem, onde milhares são vitimados, como no Sudão? Como combinar isso? Então, a teologia tem que pensar até o fim nisso. A teologia da libertação procurou unir religião a questões sociais, a ação no campo social e político. Para agir no campo social e político, para fazer análises e entender o que se passava, e não fazer meramente assistencialismo, isto é, para tentar demolir as fábricas de tamanha dor, que era a opressão. Eles se serviram de um instrumental marxista, mas não é que eram marxistas necessariamente. E sendo pobre e encarnado entre os pobres, Jesus se torna subversivo. Ele subverte mesmo a ordem estabelecida do poder, da economia, da religião. Quando, nos tempos daqueles bravos, da ditadura militar, a polícia, o exército, vasculhaban lá na prelasia, numa ocasião carregaram alguns livros da nossa biblioteca, achando que eram subversivos. Nós dedicamos ao chefe da Polícia Federal, Bacharel Francisco de Barros Lima, dedicamos um exemplar do Novo Testamento, uma dedicatória até carinhosa, dizendo para ele, os senhores esqueceram o livro mais subversivo que temos aqui na nossa biblioteca. Então, como as sociedades civis de todos os países latino-americanos estavam reagindo contra a ditadura, contra as ditaduras de seus países, isso gerou uma unificação muito grande. Eu acho que a igreja da América Latina, ela sempre pertenceu ao velho pacto colonial, ao bloco histórico da dominação. Junto com o colonizador e o militar, vinha o missionário. E isso criou estruturas de um cristianismo, de submetimento, de um colchão de apaziguar os conflitos, e anti-rebelião e anti-autonomia. A partir dos anos 60, junto com os movimentos sociais em toda a América Latina, havia muitos cristãos, homens e mulheres, que se deram conta que nós precisamos buscar a nossa autonomia a partir de nós mesmos. Então, é uma libertação, uma ação que vai criando liberdade. E aí Paulo Freire nos ajudou muito, é um dos pais fundadores da Teologia da Libertação, dizendo que só o pobre que se organiza e tem consciência de sua opressão, e busca a libertação, é que se liberta. Ele não recebe nem da igreja, nem do Estado, nem das classes de má consciência que se dirigem aos pobres. Ele tem que ser o sujeito da libertação. surgiram experiências, por exemplo, na Nicarágua, em que os padres aderiram fortemente, e bispos assumiram posições de poder, mas entendido como serviço, quer dizer, eles faziam parte do governo mesmo. Poetas, como Ernesto Cardenal, como Dom Pedro Casaldáliga, que estava lutando pelos índios, ele é um espanhol, que veio e ficou no Xingu, etc., em São Félix. Nas cidades, o Dom Paulo Evaristo foi uma coisa impressionante, ele se ligou ecumenicamente ao rabino Henry Zóbio, também ao pastor Jaime Wright, que é brasileiro, apesar do nome, e eles fizeram parte da ala religiosa da Frente Única contra a Ditadura. Eles tiveram como predecessor uma figura que jamais pode ser esquecida, que é Dom Helder Câmara. Ele era bispo auxiliar no Rio de Janeiro, ele era uma pessoa muito querida pela sociedade, pela chamada boa sociedade do Rio de Janeiro, ele fazia ações pelos pobres e contava com os ricos para poder ajudar, fazia um negócio chamado Feira da Providência, lá no Rio, etc. Então, mas depois, ele ficou mais decididamente a favor dos pobres. Nós, bispos do Brasil e um pouco da América Latina, tínhamos uma tal preocupação em ajudar a manter a autoridade, sim, a autoridade é o caos, e ajudar a manter a ordem social, então nós tínhamos uma ligação muito estreita com os governos e com os ricos. O curioso é que, neste tempo, ninguém nos acusava de fazer política. Quando veio o golpe militar, ele foi perseguido, e ele é perseguido tanto pelos militares, mas ele não chegou a se esconder, etc. mas ficou sob vigilância e os jornais não gostavam deles, tanto que o Estadão, o jornal O Estado de São Paulo, o denominava o Bispo Vermelho. Nós procuramos denunciar as injustiças e encorajar a promoção humana das massas que estão numa situação, segundo as Nações Unidas, falando para o mundo, é uma situação que nem é humana, é sub-humana de miséria e de fome. Havia círculos de oração que faziam uma leitura libertadora da Bíblia. As pessoas rezavam, se comprometiam, etc., com a mudança de estrutura. Isso deu base a uma outra estrutura importante, que foram as comunidades eclesiais de base, as SEBs, em que as pessoas usavam um método chamado ver, julgar e agir. Então, viam a situação, analisavam a situação, depois avaliavam o que era e o que não era e depois combinavam modos de interferir nessa realidade. Isso também já tinha tido como um precursor o educador Paulo Freire. Ele fazia uma leitura da realidade, ele não queria só ensinar a ler letras ou palavras, mas a ler o mundo. Em 68, 69, Gustavo Gutierrez escreveu um livro que ficou básico, que foi chamado Teologia da Libertação. Mas, logo em seguida, aqui no Brasil veio Leonardo Boff, veio Frei Beto, todos eles tinham uma ação de reação e proposta também contra a ditadura que a gente vivia. Então, esse era o clima da Teologia da Libertação. Isso, enquanto viveu o Papa Paulo VI, esse Papa Paulo VI, ele segurou a onda da Teologia da Libertação. Quando ele foi substituído por João Paulo II, por João Paulo I, rapidinho, mas depois por João Paulo II, que era um polonês que vinha do anticomunismo e que foi responsável na ala religiosa para reforçar a queda da União Soviética, ele, Thatcher, Reagan, ele começou a entender a Teologia da Libertação com muito maus olhos e o seu braço direito ideológico que era o cardeal Hatzinger. Muitos teólogos da Libertação foram perseguidos, foram mandados se calar e alguns obedeceram, outros abandonaram o Ministério Sacerdotal e continuaram tocando o barco porque, afinal de contas, é preciso tocar o barco. A que organização política você pertence? Pertence à igreja.